As casas inteligentes estão cada vez mais acessíveis para as pessoas. O que antes necessitava de uma automação e programação exclusiva, hoje qualquer pessoa com um celular ou um notebook consegue transformar a maneira como você interage com a sua casa. E eu quero trazer para vocês uma série de itens inteligentes que podem mudar sua casa e hoje eu vou falar sobre as tomadas inteligentes. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e eu não sei de vocês, mas eu sou doido com automação residencial e adoro descobrir novos dispositivos e gadgets que facilitam o nosso dia a dia. Para quem já acompanha o canal, sabe que há muito tempo atrás, antes mesmo de se iniciar o conceito de casas inteligentes, eu já me interessava pela automação residencial. E para quem não conhece o termo, a automação residencial é praticamente autoexplicativa, onde desejamos automatizar algo em nossas casas. Tarefas corriqueiras do nosso dia a dia muitas vezes demandam tempo e paciência, e algumas automações facilitaram o nosso dia a dia. Ainda quando eu era adolescente, eu queria desenvolver um sistema de irrigação automático para um jardim. Eu achava um máximo ver naqueles filmes de Hollywood que os jardins das casas iniciavam a irrigação automaticamente, e a princípio, a ideia de se montar um sistema desses parecia bem distante da minha realidade. Foi até que eu conheci essa pecinha aqui. Isso aqui é um temporizador e basicamente, você faz uma programação digital dentro dele, dizendo quando a tomada deve ligar e quando ela deve desligar. Pode parecer besteira, mas os temporizadores podem ser considerados os primeiros dispositivos que surgiram na automação residencial e, consequentemente, transformando as casas mais inteligentes. E não só os temporizadores, mas até mesmo os sensores de presença. Já passou em algum lugar onde a luz acendia automaticamente quando você passava perto? Pois é, isso já é automação residencial. Ou até mesmo aqueles sensores que quando chega a noite, as luzes se acendem e quando amanhece, a luz apaga. Tudo isso foi um início da automação residencial e trouxe vários benefícios como a facilidade de não precisar controlar a luz manualmente, podendo até economizar energia. Só que esses dispositivos ainda tinham um pequeno problema. Eles ainda dependiam de um controle manual do dispositivo. Isso quer dizer que você tinha que instalar o dispositivo, configurá-lo e caso precisasse alterar qualquer uma de suas configurações, você teria que voltar no mesmo dispositivo para reconfigurá-lo. Até existiam dispositivos que podiam ser conectados a uma rede de computadores através de cabos. Mas além de passar cabos de alimentação, você também tinha que passar cabos de rede. E a história começou a ficar um pouco diferente com a popularização do Wi-Fi. O Wi-Fi foi uma grande mudança em nossas vidas e trouxe praticidade e mobilidade para vários dispositivos, como notebooks, celulares e agora, nos dispositivos de automação residencial. Bem, e pra te mostrar o primeiro item de automação residencial que você com certeza precisa ter em casa, é a tomada inteligente. Essa aqui é uma tomada inteligente, mas o que será que ela faz de tão inteligente assim? Bem, ela simplesmente consegue controlar o fornecimento de energia que essa tomada possui. Em uma das pontas, se tem a entrada de energia da tomada e você conecta ela na tomada como qualquer outro eletrônico. Já nessa ponta da frente, você tem uma saída de energia, onde você vai usar essa saída para plugar outro dispositivo eletrônico. E o que essa tomada inteligente faz é controlar a energia dessa saída ou tomada, como se dentro dele tivesse um interruptor que desse para ligar e desligar. É claro, nesse modelo até tem um botão que você pode ligar e desligar a energia dessa tomada, mas existem outros modelos que não possuem esse botão ou não são de fácil acesso. Mas então, o que faz essa tomada ser inteligente? Bem, se você notar, ela só possui uma ponta que liga na tomada da sua casa e outra ponta que sai uma tomada que é controlada por um botão. Só que aí entra a magia desse dispositivo. Dentro dessa tomada, o controle que liga e desliga a tomada é feito por um relé de contato. Esses relés são dispositivos que funcionam exatamente como se fosse um acendedor de uma lâmpada, só que eles fazem isso eletricamente. Uma vez que dentro dessas tomadas possuem esses relés, nós precisamos de um sistema para poder controlar eles e normalmente isso é feito com um circuito de uma fonte com ou sem transformador e os dispositivos que fazem toda a magia dentro desse equipamento, os módulos Wi-Fi e os módulos Bluetooth. E é exatamente por causa desses módulos que fazem com que essa tomada seja inteligente. Sem esses módulos, você teria simplesmente uma tomada que seria ligada por um botão. Agora com esses módulos, você consegue controlar essa tomada a uma certa distância, usando um módulo Bluetooth e a quilômetros de distância se tiver um módulo Wi-Fi. Quando você adquire esse tipo de tomada, a primeira configuração que você vai precisar fazer é parear o Bluetooth do dispositivo com seu notebook ou celular ou para logar com o Wi-Fi da sua casa. No caso das tomadas com módulos Bluetooth, a conexão é direta entre o celular e a tomada, agora no caso das tomadas com módulos Wi-Fi, elas funcionam de uma maneira diferente. É importante entender que quando conectamos a esses dispositivos, você basicamente precisa criar uma rede de comunicação entre eles. O Bluetooth consegue criar e gerenciar uma rede pessoal no seu próprio celular, e eu já expliquei isso no vídeo em que eu falo como o Bluetooth funciona. Agora, o Wi-Fi precisa de uma conexão um pouco mais complexa. E ao invés de usar uma conexão pessoal, ela usa uma conexão via servidor na nuvem. Quando você configura esse tipo de tomada com o módulo Wi-Fi, ele se conecta à internet. Em sua programação, ele se conecta a um servidor na nuvem que faz o gerenciamento dessa tomada. Uma vez que essa tomada esteja conectada a esse servidor, ao instalar o programa ou aplicativo da empresa que produziu essa tomada, você na verdade se conecta a esse servidor na nuvem, e não a tomada em si. Quando você liga o aplicativo, você ganha o controle de ligar e desligar a tomada inteligente. Só que você não manda o comando diretamente para a tomada, mas sim para um servidor na nuvem, onde esse servidor irá codificar o seu comando, entender qual dispositivo você precisa controlar e aí sim, o seu comando de ligar e desligar a tomada vai para a tomada via internet. Só que todo esse processo de enviar um comando do seu celular, ir para um servidor e ir para sua tomada leva milissegundos, por isso acabamos achando que o celular está conectado diretamente à tomada. As tomadas inteligentes que possuem tanto o módulo Wi-Fi como o módulo Bluetooth, esses sim, possuem a capacidade de enquanto estiver longe usar o módulo Wi-Fi, e quando estiverem perto, fazerem uma conexão direta. A questão da tomada inteligente é que você não só ganha a capacidade de ligar e desligar a tomada à distância, mas também de programar. Se você deseja usá-la como um temporizador, com horários agendados para ligar e desligar, você consegue fazer isso pelo aplicativo. Agora se você quiser programá-la para ligar exatamente quando o sol se pôr, e desligá-la quando amanhecer, você também consegue. Isso porque o servidor da tomada pode se conectar a um sistema de clima e tempo. Você consegue programar inclusive se caso começar a chover, a tomada deverá ligar ou desligar por algum motivo. E se você tiver as novas assistentes pessoais em casa, como a Alexa, Siri ou Google Assistente, elas podem conectar a tomada e fazer o controle por voz de onde quer que você esteja. E não só isso, porque uma vez que a tomada esteja conectada à internet, ela ganha a possibilidade de se comunicar com outros dispositivos. Algumas dessas tomadas podem ser controladas por sensores de calor, sensores de proximidade, sensores de umidade e vários outros sensores. E é exatamente isso que torna essa tomada inteligente. Além disso, ela te dá a possibilidade de controlar o consumo de energia e te mostrar exatamente o quanto de energia você está gastando em tempo real. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde vamos falar sobre dispositivos para tornar sua casa mais inteligente. Então se inscreve no canal que em breve vão ter novos vídeos. E você, o que acha dessa tomada inteligente? Já pensou em algum uso para ela? Ou quem sabe você é um viciado em tecnologia como eu e já possui uma dessas na sua casa? Deixe aqui nos comentários que eu quero trocar uma ideia com você. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado e um deles é o vídeo em que eu explico sobre o funcionamento do bluetooth, como eu tinha falado, então clique em um deles para conferir. Aproveita agora para deixar seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho e não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.